Item 2. Processo 48.500.048.58.2017.95. Trata-se de requerimento administrativo interposto pelo Eletrobras Eletronuclear, convidados a prorrogar o prazo estipulado no despacho 4.203 de 2017, para que a recorrente e a Enel Distribuição Rio se alebrem o contrato de uso do sistema de distribuição referente às conexões da usina termonuclear Almirante Álvaro Alberto, usina de Angra, nos setores de 13,8 KV e de 138 KV na substação Angra. O relator diretor André Pepitone da Nóbrega informa que para o item há pedido de sustentação oral. Na 47ª reunião pública de 2017, que ocorreu dia 12 de dezembro, a diretoria da ANEL decidiu determinar a Eletrobras e a Enel Distribuição Rio celebrar em até 60 dias o contrato de uso do sistema de distribuição referente às conexões da usina de Angra, nos setores de 13,8 e 138 KV na substação Angra, e permitir a Enel cobrar a Eletrobras, eletronuclear, pelo uso do sistema nas duas conexões da substação, a partir de 19 de abril de 2014. Então, tem um retroativo a ser pago. E indeferir o pedido da Enel de exclusão das cargas da eletronuclear na apuração do montante do sistema de transmissão da distribuidora pelo ANS, até que haja celebração do CURG, com devolução dos valores já cobrados a título de ultrapassagem no ponto de conexão Angra, 138 KV. Essa decisão resultou na emissão do despacho 4.213, publicado no Diário Oficial da União, em 19 de dezembro de 2017. A Eletrobras eletronuclear, por intermédio de carta de 9 de fevereiro de 2017, requereu a prorrogação do prazo estipulado no despacho retro-mencionado por mais 60 dias, contados a partir da resposta que será apresentada à SRD em 2 de fevereiro de 2018, que instruirá a eletronuclear e a Enel distribuidora sobre a melhor forma de proceder à celebração do referido contrato. O despacho 515, de 6 de março de 2018, posterga por 60 dias o prazo definido no despacho 4.213, de 2017, para que a Eletrobras eletronuclear e a Enel distribuição Rio celebrem o CURG. A Eletrobras eletronuclear, pela carta 97-16 de abril, requereu a Nel prorrogar em mais 60 dias o prazo definido no despacho 4.203, de 2017, o relatório. Convido para fazer uso da palavra na tribuna o senhor Alex Torres, que representa a Nel Rio. Primeiramente, quero cumprimentar a mesa, os senhores diretores, demais participantes da mesa e demais participantes que nos assistem. Bom, vou tentar ser breve na explanação. Bom, falando aí um pouco dessa situação, que foi objeto aí do despacho, que foi publicado lá em dezembro, o MATEI é os três itens, basicamente. O primeiro item, como já demonstrado aqui pelo doutor Pepitoni, trata da necessidade de celebração do contrato de uso. A Eletrobras, ela utiliza, ela tem dois pontos de conexão lá, na usina de Angra, em Angra dos Reis, com a Nel, a seção do Almadit. Ela faz uso desses pontos, no caso, e está sem contrato. Então, precisa aí ser regularizada essa situação. Bom, já tivemos aqui por duas vezes, duas postergações desse prazo, estamos caminhando para uma terceira. Eu senti falta ali no relato até agora das comunicações enviadas pela Enel Rio, onde a gente vem mostrando aqui para essa diretoria as ações que a Enel tem feito para tentar levar a cabo essa determinação. Ou seja, já negociamos o contrato, já temos montantes pactuados, já fomos lá na usina ver a situação. Ou seja, já estamos em vias de assinar esse contrato aí sem grandes dificuldades. E isso está gerando hoje uma dificuldade para a Enel Rio, porque a gente está falando aí em algo em torno de faturamento mensal de 2 milhões. A situação que a empresa se encontra, problema de caixa, esse é um valor considerável e ajudaria bastante a empresa nas ações dela do seu dia a dia. Isso está gerando um outro problema, que eu vou comentar mais à frente, que nesse momento, pela falta desse contrato, a gente está sem acesso às medições lá na usina de Angra. Então, por exemplo, eu não tenho como fazer a contratação precisa desses valores nos pontos de conexão da Enel Rio. E aí eu estou tendo um problema com o INS, porque ele entende, no caso, que as ultrapassagens ali são devidas, no caso, e está querendo cobrar esses montantes que eu não tenho como contratar, porque eu não conheço a carga naquele ponto, como ultrapassagem. Bom, indo para o segundo ponto, que é a questão do retroativo. Esse aí eu não vejo grandes problemas, porque a regulamentação é bastante clara, já existem decisões aí que foram até objetos aí da publicação do despacho, que tratam desse tema. Tem parecer da procuradoria, tem a regulamentação já de longa data, um valor, inclusive, que já foi até cobrado já da eletronuclear. O valor é considerável, a gente entende, mas já foi, inclusive, cobrado com base na regulamentação vigente e independe, como já é proferido aqui pela procuradoria, da assinatura do contrato. Quanto a esse ponto, a Enel Rio até gostaria de deixar claro o seguinte, a gente está aberto a qualquer negociação com a eletronuclear, a fazer um encontro de contas. Nós temos valores lá que são pagos mensalmente para a eletronuclear. A gente podia combinar um acordo de uma conta de contas ou algo parecido para acertar esse passivo. Outra possibilidade que a gente teria que negociar é a questão de concatenar esse pagamento da eletronuclear com o reajuste dela. A regulamentação também é clara. Esses montantes, no caso aí de uso do sistema, são passíveis de ser repassados no reajuste dela, que acontece em dezembro. Então, poderíamos negociar isso sem nenhuma dificuldade. E quanto ao terceiro e último ponto, que é a questão da negativa que foi dada para a Enel Rio, quanto a excluir, no caso, esses montantes não informados pelo eletronuclear do nosso contratação do uso, lá em Angra. A ONS, no caso, nos encaminhou a correspondência e já agendou uma reunião, querendo já abrir a cobrança, um processo para a cobrança desses valores como sendo ultrapassada. E com base na negativa que foi dada aqui no terceiro item do despacho. A gente não entende essa situação porque como é que eu posso estar sendo penalizado por uma omissão, no caso, de um terceiro? Porque, se vocês olharem, no caso, nas cartas que foram encaminhadas aqui em março e agora, mais recentemente, após o fim do prazo concedido a eletronuclear, a Enel Rio fez todos os esforços e vem fazendo os esforços para cumprir as determinações que são no despacho. E a gente não entende, no caso, o posicionamento da eletronuclear, por conta... Ela traz ao processo, no caso, argumentações que já foram objeto da decisão. Então, ela não trouxe nenhum fato novo. E, mesmo que fosse algum fato novo, ele estaria relacionado apenas à questão da assinatura do contrato, modelo de contrato. Então, a gente está sendo prejudicado em não ter o retroativo e está sendo penalizado agora também pelo INS por não conseguir contratar adequadamente nos pontos de conexão e está sendo obrigado a pagar a ultrapassagem nesses pontos. Era esse o relato. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Verifica-se que os entendimentos para a celebração do contrato de uso de sistema de distribuição referente à conexão da usina de Angra no setor de 3.8KV e 138KV na subestação Angra encontram-se em andamento. Em reunião realizada em 5 de março, na sede da ANEL, a Eletrobras Eletronuclear informou que iria formalizar à ANEL o seu entendimento sobre o enquadramento da usina para definição do tipo do contrato de uso de sistema de distribuição, o que foi feito pela carta 82 de 28 de março. A Eletronuclear justificou o pleito de nova postergação, informando que tal manifestação depende da análise da agência, de modo a que instruir a Eletronuclear e a ANEL sobre a melhor forma de proceder à celebração. E, diante do exposto, essa relatoria não encontra óbvice a postergação desse prazo, por mais 60 dias, desde que não implique adiamento do início do pagamento pelo uso das instalações da Eletrobras Eletronuclear. Aqui, senhores diretores, a decisão já está tomada. Agora, a gente identifica uma dificuldade na interpretação dessa decisão. Então, por isso, foi feita uma postergação por 60 dias. E, de novo, parece que já foi elaborado pela ANEL as cobranças para a Eletronuclear, e essas cobranças estão indevidas. Ou seja, não são aqueles valores fruto de interpretação do regulamento da ANEL. Então, eu vou encaminhar, proferir aqui o dispositivo. Agora, eu faço um apelo aqui no colegiado e ver como refletir isso no dispositivo, para que a SRD tome a frente dessa condução, senão a gente não vai chegar com a conclusão nunca. Já é a terceira vez que está sendo postergado. Vamos montar uma agenda de trabalho, chama a ANEL, convoque a ANEL, convoque a Eletronuclear. Não é possível que, em uma semana aqui, com três reuniões, não se estabeleça a conformidade de como interpretar o regulamento. A gente deixa isso solto, o tempo vai passando, e estamos aqui em uma terceira prorrogação. No atual momento, não tem outra alternativa, se faz necessário. O que eu posso fazer? Agora, o importante é a gente prorrogar e não deixar correr solto. Então, eu vou encaminhar aqui uma determinação para que a SRD resolva isso. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0048.58.2017-1995, voto para o postergar, e agora, pela última vez, por 60 dias, o prazo definido no despacho 42.3.2017, alterado pelo despacho 515.2018, para que a Eletrobras Eletronuclear e a ANEL Distribuição Rio celebre o CURT, referente à conexão da usina de Angra, nos setores de 3.8 e 138 KV da subestação Angra, manter as demais disposições do despacho 42.3.2017, as questões de méritos já avançadas, e adicionar aqui, caso o colegiado concorde, uma determinação para que a SRD ultime as providências em finalizar as condições em que deve ser pactuado esse CURT. É o voto. Em discussão. Eu acho que é apropriado, sim, aqui, colocar esse dispositivo, para determinar que a SRD coordene, junto às duas instituições, para as duas empresas, para que haja uma solução nesse prazo limite de 60 dias. Claro que é um prazo limite, portanto, pode ser feito antes. porque, realmente, já, pelo que relata o diretor André, aqui já ficou claro de que as duas instituições estão tendo dificuldade em concluir esse processo. Acho que tem que ter aqui o patrocínio, a coordenação da área de regulação da ANEL para viabilizar a conclusão do processo, tendo que apropriado, sim. Ok? De acordo, Tiago? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, postergar por mais 60 dias o prazo, por até 60 dias, claro, é um prazo limite, o prazo definido no despacho 4.203, 2017, alterado pelo despacho 515, 2018, para que a Eletrobras, a Eletronuclear, e a ANEL Distribuição Rio, celebrem o contrato de uso do sistema de distribuição CUSD, referente às conexões da UTN, almirante Álvaro Alberto, usina de Angra, nos setores 13.8 KV e 138 KV, na subestação Angra, e também manter os demais dispositivos do despacho 4.213, 2017, e também determinar aqui, uma determinação interna, que a SRD coordene essas tratativas com vista a dar pleno cumprimento a essa data que foi aqui estabelecida. Bem, esse era o último item dessa terceira reunião pública extraordinária, portanto, declaro encerrado a terceira reunião pública extraordinária da diretoria. E aí E aí